Se você estava procurando no YouTube como fazer para vir morar no Canadá em 2023, eu posso te dizer que você está no lugar certo. No vídeo de hoje eu vou falar para você de uma província que tem atraído milhares de pessoas e um detalhe muito importante, tanto pessoas que estão fora do Canadá como pessoas que já estão morando aqui. E nessa província terá várias oportunidades para você emigrar através de uma oferta de trabalho e através de um college. Então fica comigo até o final. Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá. Estou muito feliz porque 2022 foi um ano muito positivo para a imigração. O Canadá bateu todos os recordes. 2023 promete ser ainda melhor. E nós aqui do Canadá Brasil temos motivos maiores ainda para comemorar. Eu criei esse canal há quatro anos atrás para mostrar um novo caminho para as pessoas que querem vir morar no Canadá e que às vezes não tem condições de vir fazer o college e não tem o perfil para um ex-presidente por causa da idade, por causa de formação superior ou diversos outros fatores, ter a chance de conseguir vir morar aqui. E foi isso que eu fiz, foi esse caminho que eu percorri e ao longo desse período eu fui ensinando, mostrando passo a passo, dando dicas, recomendando empresas para as pessoas aplicarem. Ou seja, nós estamos construindo esta comunidade, a comunidade fala filhão. E hoje eu posso falar assim, que o Canadá Brasil é o maior canal sobre o assunto job offer no Canadá. Ele é maior em número de inscritos, maior em número de visualização e maior em número de resultados, de pessoas que aplicando o que nós ensinamos aqui, conseguiram uma job offer e centenas delas já estão aqui no Canadá. Só esse ano foram mais de 297 directs que eu recebi de uma pessoa falando, filhão, fiz o tripé, segui as dicas que você passou e consegui a minha job offer. Bom, filhão, você que já nos acompanha, provavelmente já sabe, mas você que está chegando agora, talvez não. Então, a província de Newburgh, que é a província que eu estou morando, que é a província que me deu a job offer, né? No último ano, cresceu a população em 25 mil pessoas. Ah, filhão, mas 25 mil pessoas é um número muito pequeno relacionado ao Canadá. Aí é que está, para uma província que tinha menos de 800 mil pessoas, e hoje está com 820 mil pessoas, é um número muito elevado. E além desses 25 mil novos habitantes que chegaram, a província fez várias coisas nesse ano que levam a crer que 2023 continuará sendo um ano de muitas oportunidades aqui. Tanto para você que quer vir com oferta de trabalho, ou para você que quer vir estudar. E eu vou explicar isso para você nesse vídeo aqui. Segundo essa matéria da CBC, vou abrir para você aqui, para acompanhar com você. Vou colocar do lado aqui da tela também. Segundo essa matéria da CBC, Newburgh bateu o recorde de crescimento de população, adicionando 25 mil pessoas no último ano. Agora, uma coisa bem interessante aqui, é que dessas 25 mil pessoas, esse crescimento só teve próximo em 1970, quando a província cresceu 16.700 habitantes. Então, é uma diferença muito grande. De 1970 para agora, praticamente 50 anos, 52 anos, que a província não vivia um crescimento nessa proporção. E olha que interessante, só de julho a outubro, a província cresceu 8.725 habitantes. E desses 8.725, 7.460 foram imigrantes internacionais e 1.500 foram pessoas que se mudaram para Newburgh, vindo de uma outra província do Canadá. Ou seja, não é apenas os imigrantes que estão vindo para cá. Pessoas que moram aqui no Canadá também mudaram-se para a província, mesmo após a pandemia. Porque antes ficaram falando assim, as pessoas estão mudando para o Atlântico por causa da pandemia, porque aqui estava mais controlado. Mas não, esse influxo continua, as pessoas continuam chegando aqui, mesmo essas pessoas que às vezes já trabalham aqui, já moram, já são residentes permanentes ou já são cidadãos canadenses também. Eles estão mudando para o Newburgh. A outra parte interessante que fala aqui é que a maioria dessas pessoas estão vindo de Ontário. Ou seja, a província mais rica e mais famosa do Canadá, as pessoas estão saindo de lá e vindo para cá. É lógico que não é todo mundo, né? O Ontário tem 10 milhões de habitantes, 15 milhões de habitantes. Mas o que eu quero dizer é que é um fato interessante que as pessoas estão saindo de Ontário e vindo para Newburgh. Que aqui fala que um dos motivos que pode ser que essas pessoas estão mudando para cá é porque o custo de vida aqui no Atlântico é menor, principalmente o custo relacionado à moradia e por um outro fato muito interessante que pode atrair você. As pessoas têm a possibilidade hoje de trabalhar de forma remota. E como remotamente ela não precisa de morar lá em Ontário, ela pode sim, morando aqui, arrumar um trabalho lá, ganhando um salário maior até do que o próprio salário aqui da província. Então, por que não juntar o útil com o agradável, né? Morar em um local mais tranquilo, com custo de vida menor e ganhar mais dinheiro. Então, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas vieram aqui para Newburgh no último ano. Uma outra coisa aqui, só para dar uma visão de números, 4 mil novas pessoas entraram na escola aqui em Newburgh. Ou seja, é uma população jovem que está chegando para ajudar o crescimento da província, uma vez que, como eu já disse em outros vídeos, nos próximos 10 anos, mais de 120 mil pessoas irão se aposentar aqui em Newburgh. Nessa matéria fala também que o crescimento médio da população do Canadá foi de 0,9% e o crescimento da população de Newburgh foi acima dessa média. A província cresceu 1,1% no último ano. Bom, filhão, mas o que o crescimento da população da província pode me ajudar, pode facilitar e pode me ajudar a decidir ir ou investir, tentar uma job offer ir ou tentar estudar em Newburgh. Vou mostrar para vocês aqui. Nessa matéria aqui, fala o seguinte, que o porto de St. John, eu já falei várias vezes, as pessoas se falaram, não tem oportunidade nenhuma no Atlântico canadense, porque o Atlântico é muito rural, não é tão desenvolvido quanto as outras regiões do Canadá. Mas preste atenção nisso aqui, você é que tem que fazer a sua oportunidade. O porto de St. John, aqui na província de Newburgh, ele é o maior porto em número de carga do Atlântico canadense. Ele é maior em número de carga que o porto de Halifax, para você ter ideia. Vou deixar um videozinho aqui para vocês verem. E o porto está fazendo vários investimentos para aumentar a capacidade de recebimento da produção. Isso é muito importante para a província. Nesse ano foi feito um investimento de 42 milhões. Nos últimos anos foram mais de 400 milhões de dólares investidos. Então, isso tudo faz com que gere mais oportunidade, tanto para as empresas se instalarem aqui, como no próprio setor de logística, que eu já falei diversas vezes, é o setor mais forte da província, principalmente aqui em Moncto, que é um hub de distribuição. Então, investir nos portos aqui, investir nessa infraestrutura, façam com que novos investimentos, novas empresas venham para o Atlântico canadense e isso vai possibilitar elas escoarem a produção. Para você ter ideia, esse porto está conectado com mais de 500 portos no mundo. Ou seja, isso é um ótimo sinal para a economia da província. Um outro fato também que as pessoas sempre perguntam, ah, filhão, será que tem oportunidade na área de TI? Essa matéria também, ou da CBC News, fala o seguinte, a IBM fez um projeto aqui e vai gerar mais de 250 novos empregos aqui em New Brunswick, vai ser um centro tecnológico lá em Frederico. Isso aí também é muito importante. Então, você também, que é da área de TI, você já tem essa experiência profissional, ou você quer vir para cá estudar e quer trabalhar nessa área, essa também pode ser uma grande opção para você. Relacionado à área de distribuição, à área de logística, mais uma vez, várias empresas estão chegando aqui em Moncto. Temos aí também a inauguração do centro de distribuição do Walmart. Eu sempre costumo falar, o Walmart tem mais de 50 anos que está aqui e nunca criou nada aqui. E agora fizeram esse centro de distribuição. Não iriam fazer um centro de distribuição à toa, no chutômetro, por acaso. É porque eles realmente sabem que muita coisa está para acontecer, a província está crescendo, pessoas estão chegando. Então, não tem volta, gente. O New Brunswick, o Atlântico Canadense, é realmente o boom do Canadá. É uma nova região de crescimento e desenvolvimento. E da mesma forma que eu tenho falado nisso há quatro anos, prepare-se. Faça o seu tripé do Projeto Canadá, se você vai tentar a job offer. Prepare-se para vir estudar aqui no Atlântico Canadense, porque ainda tem o melhor custo. E, além de tudo isso, essas notícias que eu tenho trago aqui mostram que realmente é um celeiro de oportunidade daqui para frente. Se você realmente está com a visão de crescer, aproveite esse momento. Invista em New Brunswick, porque aqui realmente terá várias oportunidades nos próximos anos. E você, filhão, o que é que você está achando da província de New Brunswick? Quais são os seus planos? Ficou feliz com essas notícias? Deixe aqui no comentário se você é de alguma dessas áreas que eu comentei aqui, qual a sua expectativa e o que você pretende fazer no ano de 2023. Eu quero responder todos os comentários desse vídeo, tá? E uma outra notícia relacionada à província, né? É a área da construção. Então, se estão batendo recorde de construção, essa matéria mostra aí, ó, essa matéria aqui do Huddle, que é em Moncton, né? Bateu o recorde de construção, o recorde de pérmite de construção. Aqui nessa matéria fala que nos primeiros nove meses de 2022, Moncton emitiu cerca de 309 milhões de dólares de construction permit, né? De permissão para as pessoas construírem. Isso já bateu o recorde da província do ano anterior, isso faltando três meses para o ano acabar. Então, obra para todo contelado, tanto industrial, comercial e residencial. Então, não tem volta. O momento para você vir para o Atlântico é agora. O momento para você vir para a Newburgh é agora. Então, programas, faça o dever de casa, porque as oportunidades estão aí. Bom, filhão, então é isso. Todas as coisas acontecendo aqui em Newburgh. Eu dei uma passada rapidinha com você, para você se atualizar e ficar sabendo o que te espera em 2023 aqui. E lembrando, além de tudo isso que está acontecendo aqui, Newburgh tem uma outra coisa que diferencia ela de todas as outras províncias, tá? Newburgh, você tem a chance de conseguir uma job offer estando no Brasil, porque a maioria dessas pessoas que enviaram direct para mim, desses 297, estão no Brasil e conseguiram no Brasil. A Newburgh sempre está fazendo feira, nós sempre estamos divulgando oportunidade aqui. Inclusive, vamos estar divulgando mais vagas aqui de carpenter. Então, se você é carpenter, fique ligado, porque eu vou fazer um vídeo na próxima semana, agora sim que virá o ano, com mais algumas posições, uma empresa que está precisando de carpenter. E já querem fazer esse processo agora, para quando chegar o verão, você já está aqui no Canadá, aqui em Moncton, para trabalhar. A província, mais uma vez, faz feiras direto. O Grupo Herve sempre está fazendo eventos de recrutamento, e nós estamos divulgando aqui. Outras empresas de recrutamento estão nos contactando. Estamos divulgando essas vagas para vocês. E tem também a questão do college. Aqui em Newburgh, o college é ainda o mais barato do Canadá, e você tem vários PEPFAs que vão te levar à residência permanente. Você tem os colleges privados, estamos acompanhando aí essa turma, para dar mais detalhes para vocês para frente. Temos o college público, na NBCC, onde você pode vir estudar. Você não precisa de ter, após terminar o curso, você não precisa de ter experiência profissional para aplicar para o programa provincial. Você fizer um curso de dois anos, você também não precisa de ter experiência para aplicar para o programa do Atlântico. E ainda tem o programa de Critical Worker, que a província criou para atender nove empresas, perdão, para atender seis empresas aqui da província. Ou seja, tem muitas opções. 2023 promete ser um ano bem melhor. E eu vou estar aqui para te ajudar, para te passar tudo o que você precisa fazer. E é lógico, né? Receber você lá no aeroporto. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que 2023, né? Possa ser um ano de muita saúde, de muita paz para vocês. E é aquilo que eu sempre falo. Faça o que precisa ser feito, e você terá os resultados que você quer. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. E siga firme. Não desista. Porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês. Como sempre, um abraço!